Te liga na sequência do garoto top devastador O top da cidade, DJ Ed Melrick Você está todo ligado na sequência do DJ Ed Melrick O garoto top devastador Tudo bom, eu adoro So close in my yard Get so far away From around So close, so close, so close Get so far away From you, lady So close, so close, so close Get so far away Far away Far away Você está todo ligado na sequência do DJ Ed Melrick O garoto top devastador Sitting down here with you Having this conversation Oh God It's just my imagination Picking here with you Oh lady So close, so close, so close So close, so close Get so far away From you, lady So close, so close, so close Get so far away Far away Far away Te liga na sequência do garoto top devastador O top da cidade DJ Ed Melrick Ed Melrick Ed Melrick Você está todo ligado na sequência do DJ Ed Melrick Sou garoto top devastador Segue na um dia with you Having this conversation Oh God Oh God It's just my imagination Picking here with you Oh lady Esta é a sequência do DJ Ed Melrick So close, so close, so close, so close Get so far away From you, lady So close, so close, so close Você está todo ligado na sequência do DJ Ed Melrick Far away Garoto top devastador So close, so close, so close Get so far away From you, lady From you, lady From you, lady Obrigado.